Fala pessoal, então limpamos a área aqui, saímos já do congresso, parece que estamos livre do pessoal né, vamos ver se a gente realmente está livre ou não né, ou foi todo um migué só, mas pelo jeito parece que conseguimos sair né, a ver se a gente encontra mais alguma coisa aqui, algum item de importância, nada né, é, fica aqui que eu vou dar uma olhada, ver se não acho nada importante, só lagoas, só água, não dá de bom, então vamos nessa ali, vamos para baixo, eita, corre, não precisa correr tanto né, cadê boa, não precisa correr tanto assim, eita, só infectado, como você consegue respirar? Bom, de novo. E mais? Saudades Aая O Diego fica surpreso com ela e que ela tá respirando, né? Os poros. Não acontece nada, né? Vamos matar mais um. Não acontece nada com ela. Chegamos aqui embaixo. Vamos dar uma olhadinha se tem alguma coisa pra cá. Vamos dar uma olhadinha, né? Se a gente não acha nada de importante, não tem nada. Aqui também não vai. Não é por aqui. Então, porque ela tem realmente a cura, né? Então, ela consegue andar por esses esporas aqui, se fosse qualquer pessoa normal. Provavelmente seria infectada, né? Morreria. Mas, como é a L, olha os bichão. Os bichão ficam, tipo... Se transformam mesmo, ó. E liberam essa infecção. Olha, viram umas plantas, né? Não, não. Ficam enraizadas. Aí eles liberam esse. Foi daqui que eu vim, né? Foi daqui que eu tenho que ir. Então, acho que dá mais uma olhada aqui. Vê se eu não achou nada importante. Ah, não. Pra lá, se eu for, vai chegar os carros, eu acho. Acho que vou ter que ir pra esse lado. Ali, eu acho que... Se eu for, vai aparecer o carro da... Da milícia ali, não vai deixar sair, quer ver? Não. Aqui não dá pra ir mesmo. Não tem carro, não. Aqui não tem como ir mesmo. Então, vamos lá. Vamos seguir o baile. Eu sei que temos uma estação. E tem alguma coisa pra me pegar aqui. Só não lembra onde. Eis o problema. Mas, vamos indo. Quem sabe eu encontro. Quem sabe não. Quem sabe eu morra. Quem sabe eu morra. Vou dar um jeito pra você. Fique tranquilo. Fica desse lado aqui. Ai, dá licença, né, menininha. Desse jeito eu não passo. É, eu vou ter que procurar, meu. Acho que não tem nada, não. Vamos lá. Então, eu vou ter que arrumar alguma coisa pra ela... Subir. É, provavelmente ela já nasceu com essa... Ela já tenha nascido, né? Assim. Então, com isso ela conseguiu... É, criar anticorpos, né? Ela já nasceu, porque passou 20 anos, ela tem 14, né? Então, desde que tudo começou, ela já nasceu com isso. Quem sabe ela já... Criou... A imunidade, né? Ela tá indo por aí. E eu? Não consigo subir. Tem que mergulhar mais. Sobe, Joe. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui interessante aqui dentro desse vagão. Pelo jeito, não. Vou ficar presa aqui, sem ar. Aí não dá, né? Vamos subir aqui? Dá. Vou tentar chamar alguma coisa pra você. Então, é isso aí, pessoal. Ficando aqui com esse vídeo. Assim que eu descobri a saída, que tá aqui perto. Eu sei onde está. Eu volto. Até mais.